MÚSICA Olá, Viva! Muito bom dia! Muito bom dia! Bem-vindo ao nosso programa. Fique connosco nesta terça-feira, dia 22 de novembro. E já sabe que vamos consigo em cada manhã sempre até às nove e meia ou depois das nove e meia, consoante o nosso programa. E é um prazer imenso, não é, Joana? Estarmos assim juntinhos logo pela manhã. Exatamente. Fique connosco porque, como todos os outros, este também vai ser um programa especial. E depois temos um dia que tem céu azul e algumas nuvens, mas o sol a brilhar. Mas também tem muita frio. Está, está muito frio. Está muito frio. Hoje já está crítico. É mesmo preciso aquele casaquinho de inverno ou então o quispo, apesar de não chover. E o cascó, só que os olhos de fora... Exatamente. Esta manhã está uma manhã fria. Fria, fria, fria. Fria mesmo. Mas, se calhar, o melhor é, Joana, darmos um saltinho até lá fora, vermos a pólvora de Varzim. Em direto nesta manhã. E vejam, a nossa pólvora do Mar, cá está, com uma imagem, as nuvens lá por cima, o sol a querer brilhar, mas nem tanto, a coisa muito tímida. Mas vemos ali o casino, a torre da igreja de São José, o chamado edifício Salpete, 9 horas e 8 minutos, imagens em direto da cidade da pólvora de Varzim. E que linda é a nossa cidade, não é? É, é muito linda. E o sol hoje vai brilhar. Portanto, mais coisa, menos coisa. Agora de manhã pode estar muito frio, mas acredito que o sol vai brilhar nesta manhã e neste dia. Ora, aí está. 22 de novembro. 22 de novembro. Já agora, uma informação que é sempre necessária, é sempre muito útil em cada dia, que são as farmácias de serviço. De serviço. Então, hoje, para a pólvora de Varzim, temos a farmácia nova de serviço e para Vila do Conde, a farmácia Lusitana. Muito obrigado, Joana. E Lusitana, então, e a nova na pólvora de Varzim. E agora vamos a saber como é que vai estar o tempo para hoje, segundo o Instituto Português de Mars e da Atmosfera. Ora, aí está a previsão do tempo para hoje. Vêem que, para já, nada de chuva, ao contrário do que ontem estava previsto, mas uma informação mais atualizada faz com que vejamos que o céu vai estar, então, com muitas nuvens, a temperatura máxima entre os 13 e 14 graus, mas a mínima, então, a descer para 5 graus em Viena do Castelo, 6 graus no Porto, 3 graus em Braga. Portanto, muito frio. Lá para cima, para Bragança, 0 graus. Portanto, está a ver que é o frio de inverno que está por aí a chegar, o inverno que está também por aí a chegar e o Natal com estas coisas todas que também está por aí a chegar. Essa é que é essa. É que os anos vão correndo cada vez mais depressa e o Natal já está aí mesmo à porta. Estamos, sinceramente, ao mesmo do Natal. É um mês, é um mês mesmo. A partir de sábado, a partir de sábado pode fazer a sua contagem, porque estamos mesmo a um mês de Natal e também, não esquecer, que pode acompanhar a reportagem da chegada do Natal ao povo de Varzim aqui na sua Norte Litoral TV. É verdade, até porque o Natal vai chegar no próximo sábado, à povo de Varzim, a partir das 6 da tarde, 6 e meia, na Praça do Almada. O Pai Natal vai chegar com as prendas num grande espetáculo com cânticos de Natal e os coros da povo a todos unidos num só coro, num super coro de mais de 300 vozes a cantar várias canções de Natal, entre as quais a famosíssima canção A Todos, Um Bom Natal, que foi popularizada pelo coro de Santa Mar do Eras. Essa aí sabes? É, essa sei, mas eu não acho coisa. E aí é eu tentar. Eu estava à espera, amiga. Não, não, porque tu é que és o cantor. Sim, mas é tão fácil a todos, o bom Natal é giro. É giro, é. Ora, muito bem, já agora repararam como a nossa Joana está lindíssima hoje, com a sua roupa. Sempre a deixar-me sem jeito. Isso não se faz nas manhãs. Explica-me, explica-me, porque eu fiquei a saber que estás vestida por frambuesas, é isso? Frambuesas, frambuesas, uma marca portuguesa. Aconselho todas as meninas senhoras da pova de Varzim, Vila de Conte, que ponham um like na página do Facebook, também no Instagram. Frambuesas com dois O's. Tem coisas especiais, como esta camisola, e eu acho que vão gostar. Aliás, eu tenho certeza que vão gostar. Olha, eu estou a adorar a tua camisola. Será que também tem para homem ou é só para senhora? Não, para homem não. Também conheço uma marca, uma marca para homem. E também tem pompons? Não, pompons não. Mas tem umas t-shirts e uns casacos muito engraçados. Portanto, também são dois irmãos, dois irmãos empreendedores. Portanto, acho que também aqui, nestas manhãs, é bom falar das coisas boas que há no nosso país. Porque há coisas muito boas feitas no nosso país. Isso é bom. E então, quando são da nossa área, gente que nós conhecemos, melhor ainda. Nós ficamos contentes com o sucesso dos outros também. Olha, vamos atualizar todas as notícias, até porque ali no estúdio já está pronta também a Angélica Santos para nos trazer toda a informação nesta manhã. Nós voltamos já a seguir. Muito bom dia! Bom dia! Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Realizou-se esta segunda-feira mais uma reunião de Câmara da Póvoa de Verzim. O principal ponto em debate foi o pedido, por parte da administração do Parque Eça, da Avenida Monsinho de Albuquerque, para passar a concessão a outra empresa. A autarquia resolveu não dar resposta imediata, já que se levantam algumas dúvidas entre os membros do Executivo. A Câmara não quer que a exploração de parques da cidade se torne num monopólio, pelo que há que averiguar se a nova empresa tem alguma ligação às concessões já existentes. Ainda na reunião de Câmara e já no período dedicado ao público, o cidadão Fernando Silva, ligado ao Grupo Estrelas de Bom Fim, insurgiu-se contra o afastamento de Agostinho Gilvaia das provas de ténis de mesa, facto que se arrasta há cerca de 13 anos. O vereador do Desporto, Luís Diamantino, esclareceu que tal se deve a uma tomada de posição de todas as associações que estão no plano de desenvolvimento do ténis de mesa. Já depois da reunião do Executivo, o Presidente Ayres Pereiras esclareceu ainda que foi já marcada uma nova reunião com as associações interessadas no sentido de resolver definitivamente o problema. O Clube de Cinema 8 e Maio da Escola Secundária Sede Queiroz organizou a décima edição do concurso de vídeo escolar 8 e maio. O desfecho acontece em grande, com as sessões de exibição e cerimónia de encerramento agendadas para sábado, dia 26, no Cine Teatro Garrete, na Póvoa de Varzim. A organização está satisfeita com o entusiasmo que os alunos portugueses trouxeram a esta iniciativa, demonstrado na qualidade e na origem geográfica dos filmes recebidos. Este ano, o concurso 8 e maio teve a participação de 49 filmes, oriundos de 20 escolas do ensino secundário. Em Vila de Conde, a Junta de Freguesia assinalou o primeiro aniversário da abertura do Espaço do Cidadão. Este serviço conta com dois postos de atendimento. Desde a sua abertura há um ano, o Espaço do Cidadão ultrapassou os mil atendimentos ao público. Funciona em Vila de Conde, das nove da manhã às quatro e meia da tarde, de segunda à sexta-feira, na Delegação da Junta de Freguesia das Caxinas. Já sabe toda a informação e atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. MÚSICA 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 Olha, cá estamos então de regresso nesta nossa nova manhã, depois das notícias com a Angélica Santos. Já estamos a ver imagens de uma praia que fica lá para o centro do país, que praia será esta, dando assim esta dica, será que a nossa Joana consegue adivinhar? Bem, assim, pela paisagem e pelo sol brilhante, parece-me a Figueira da Foz. Olha, é, acertaste-se, Figueira da Foz. Estamos a ver a praia da Figueira e é realmente de ver que o mar continua muito, 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 muito encrespado, como se costuma dizer nesta gíria. Está agitado. O tempo está agitado mesmo. As ondas continuam com cerca de 3 metros na costa durante esta manhã. Entretanto, nós temos também sempre uma notícia que aqui destacamos, daquelas que vão estando precisamente na ordem do dia a nível nacional ou internacional, e esta manhã já tivemos uma perspecção por tudo aquilo que se passa por aí, através da nossa Joana. Exatamente. Ontem à noite, no Japão, houve um terremoto e até há bem pouco tempo, até há algumas horas antes de entrarmos em direto consigo, tinha sido acionado o alerta de tsunami. Só há umas horas é que esse alerta foi retirado, mas foi um terremoto de magnitude 7.3, que abalou o Japão, então, ontem, e foi no noroeste do país, foi em Fukushima. É de lembrar que, já aqui, tinha acontecido uma das maiores catástrofes naturais em 2011. Eu não sei se te recordas. Sim, eu recordo-me perfeitamente. Aliás, esse terremoto de 2011 foi na altura do Natal, creio eu. Foi, foi para esta altura também. Exatamente. E lembro que estava, olha, estava a passear de carro com a família e foi uma manhã de domingo e estavam a surgir essas notícias, porque aquilo tinha sido durante a madrugada, a hora portuguesa. Mas este terremoto aqui é realmente muito significativo, porque 7,3 na escala de revistas... Revistas, já é, já... Já é considerável, um terremoto considerável. Exatamente, mas por agora podem estar sossegados, porque o alerta de tsunami foi desativado e, à partida, já é um bom começo. Eu sei que muitas casas ficaram abaladas e, mesmo a nível de pessoas, houve pessoas feridas, mas penso que o Japão acordou numa manhã mais calma. O Japão... Não, o Japão está a anoitecer-se numa noite calma. Estas são imagens... São, nesta altura, no Japão, 6 da tarde com 18 minutos. Já é noite no Japão, às 6 da tarde com 18 minutos. Aliás, está com aqui no verão, no inverno. Sim, no inverno. Mas estás a ver imagens em direto de Tóquio. Esta é a Bahia de Tóquio, no Japão. E uma cidade calma. Aliás, eu tive a oportunidade de ver estas imagens ontem, pouco depois do terremoto, e estava exatamente assim. Tudo muito calmo. Até porque o terremoto foi numa outra zona do Japão. Foi na zona norte. Foi na zona noroeste. Noroeste. E o Japão fica mais cá em baixo. Mas são imagens em direto do Japão que estamos a ver nesta altura, como podem observar. Estão 18 graus no Japão. Agradável a temperatura. Uma temperatura agradável. E imagens, então, em direto de Tóquio nesta manhã. Entretanto, temos também, sempre, 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 em cada nova manhã, aí para casa também, um olhar pelos jornais que são publicados. É a nossa habitual revista de imprensa. Não sem antes falarmos, e podes falar tu também. Olha, vais dizendo que eu vou apontando aqui. Como é que as pessoas, as plataformas, as diversas plataformas, em que as pessoas podem ver a Norte Litoral TV? Exatamente. Pode encontrar Norte Litoral TV no Facebook. É muito simples. Escreve Norte Litoral TV. Aparece-lhe exatamente a imagem do nosso logotipo. Pode pôr um gosto na nossa página e deve. E deve. Pode também encontrar a nossa plataforma na SAP Vídeos. SAP Vídeos. Também sabe que é muito simples. No YouTube, também nos encontra. Cá está. Também é simples. E depois, na posição da MEO, 18, 25, 15. Na posição interativa. Portanto, também é um passo simples. Não tem nada a saber. Não tem nada a saber. Se tem o telecomando MEO, é fácil. Tecla verde, 18, 25, 15, ok. E é lá. Nós lá estamos. Aí estamos, em sua casa. Em sua casa. O que é fantástico. Agora vamos, então, olhar as primeiras páginas dos jornais. A nossa habitual revista de imprensa. Ora, muito bem. Começamos a revista de imprensa. Espero eu pelo correio da manhã. Ora, cá está. A pedófila lá solta repete abusos. É o grande título nesta primeira página. Lá em baixo, os jogadores do Benfica vigiados por pulseiras. E também, Gelsen, na montra, no regresso de Ronaldo, a Alvalade. São os grandes títulos nesta manhã, no jornal Correio da Manhã. Passamos para o jornal de notícias, feita com Ronaldo, que regressa a Alvalade. Lá em cima, Leões, obrigados a ganhar a Ronaldo. Depois, ainda, centenas, ainda vão abortar a Espanha. É também outro dos títulos. Cá em baixo, Marroquino, residente em Aveiro, preparava atentado em França. É também outro dos títulos bem importantes nesta primeira página. Passamos agora para o jornal O Público. E então vamos lá ver a primeira página do Público. Aqui ao centro, com esta grande fotografia, numa chamada atenção para a ciência. Nova técnica mostra bebês como nunca vimos. E esta imagem é fantástica. Lá em cima, outro título também, portanto, nesta primeira página. Berardo mantém coleção no Centro Cultural de Belém por mais seis anos. Lá em cima ainda, a Liga dos Campeões. Sporting tenta um milagre no regresso do Ronaldo a casa. O Futebol Clube Porto, depois do desaire da taça, no Espírito Santo, sem margem para errar. E por falar em desporto, vamos mesmo até aos jornais desportivos. Começando pelo Record, aí está a primeira página. O Príncipe contra o Rei, Gelson contra Ronaldo. Vai ser mais logo, então, em Alvalade. Passamos agora para o jornal O Jogo, do jornal desportivo, aqui do norte do país. Com este Foco Porto, que segura Marcano. É o grande título na primeira página. Lá em cima, Jesus contra os Fantasmas. É também outro dos títulos. Finalmente, para fecharmos esta revista da imprensa, olhamos também para o jornal A Bola. Bem-vindo a casa, Ronaldo. Ora, aí está. A bola levou-o numa viagem pelos primeiros passos de CR7 em Alvalade. Depois temos ainda outros títulos ali, em coluna vertical do lado direito. Para o Futebol Clube Porto, queremos o apuramento imediato. No Benfica, Rafa, Veja e Jardel viajaram para Istambul. E depois, Taça de Portugal, Boa Vista, Guimarães. Sabe tudo o que se passou no túnel do Bessa. E os túneis começam a fazer história no futebol português, infelizmente. São, então, os títulos que fazem as primeiras páginas dos jornais, nesta revista de imprensa, na Norte Litoral TV, na sua nova manhã, 23 minutos depois das 9. Cá estamos de regresso. Não quer demais lembrar as farmácias de serviço para hoje. E essa informação vai chegar com a Joana. Muito bem. Para a Póvo, a farmácia de serviço é a farmácia nova. E para Vila do Conde, a farmácia lusitana. Entretanto, curioso também será saber de alguns dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos. Exatamente, tiveram lugar num dia 22 de novembro. Mas há muito, muito tempo. É certo que em 1963 morria o presidente, era assassinado, o presidente norte-americano John Kennedy. Ora, aí está. É uma das referências do dia de hoje. A morte de John Kennedy ainda hoje volta em mistério. E eu tenho uma surpresa para daqui a pouco. Se nós, há pouquinho, fomos até Tóquio, até o Japão, ao propósito do derramato no Japão, daqui a pouco vamos, já a seguir, vamos até Dallas, ter uma visão da janela onde estava o sniper que matou John Kennedy. Sim. Fantástico. Nós aqui conseguimos coisas... Tudo, tudo. Especialmente a pensar em si é isso. Exatamente. E o que é que aconteceu mais hoje? Olha, em 1968, os Beatles, uma coisa mais animada, lançavam o álbum Branco. Era um duplo álbum, que era uma coisa nova na altura. Dois LPs, portanto, quatro faces. Uma das canções mais conhecidas, porque era a mais comercial do álbum Branco, sabes qual era? Não, não é. Os Beatles... Obladi Oblada, que é uma canção legisilíssima. O Beatles é um som do meu tempo. Gosto bastante, mas... Mas Obladi Oblada é realmente uma das minhas favoritas. Não, nem é das mais... quer dizer, não será das mais conhecidas. É conhecida por ser muito comercial. É. Obladi Oblada... Acho que é para aí a segunda vez, agora que te ouço cantar, que é para aí a segunda vez que eu ouço. É claro que conheces muito mais o Hey Jude Ou Yesterday I was after the man I used to be São as baladas mais românticas Não queres um concerto agora, pois não Olha que boa ideia, não é? Um concerto ao vivo, aqui com o nosso Rui Nova Um dia pensamos nisso Mais coisas Em 1975 O rei Dom Juan Carlos Em Espanha, assumiu o trono Depois da morte de Franco E é engraçado É uma coisa daquelas que me custa A perceber como é que um ditador diz Quando eu morrer, vamos ter um rei E é isso que acontece a seguir É Espanha Mais coisas Em 1990 Margaret Thatcher Deixava o cargo de Primeira Ministra do Reino Unido Ela ficou conhecida na história Ela ficou conhecida na história como A Dama de Ferro E já saiu um filme também Sobre a vida dela Com a Meryl Streep Fantástico o filme Aliás, a caracterização Sensacional E deixa-me só lembrar uma coisa A Argentina Invadiu as Maldivas Nos anos 80 E ela ficou conhecida como a Dama de Ferro Precisamente por causa disso Ela mandou os barcos de guerra Completamente lá para baixo Para as Maldivas Para a Argentina Defender aquela pequena ilha Que era o domínio britânico E ainda hoje continua o domínio britânico A Dama de Ferro Uma mulher realmente De fibra Que tinha as suas De fibra Ora nem mais Ora nem mais E se estamos a falar de mulheres de fibra Continuamos a falar de uma mulher de fibra Também em 2005 Neste mesmo dia de hoje 22 de novembro Na Alemanha Um bocadinho para lá Angela Merkel Era a primeira mulher a assumir o cargo de chanceler Verdade Ou seja, outra mulher de ferro Verdade Chanceler Que no feminino é chancelerina Será? Chancelerina Não sei se é Eu não quero arriscar Não tenho a certeza Mas talvez Eu acho que é chancelerina Talvez Mas podem dizer pelo Facebook Que a gente está atento Exato De qualquer forma Pronto, foram então os grandes acontecimentos Foram os grandes acontecimentos do dia de hoje Há muitos anos Quer dizer, 2005 Nem será assim Se pensarmos em história Não é assim Há tanto tempo Mas é um facto muito marcante Sim, um facto marcante Para nós, Europa Um facto muito marcante Ora, aí está Portanto, ficamos a saber De algumas das efemérides Do dia de hoje Vamos novamente até à Póvoa do Varzim Ver imagens lá de fora Em direto Da nossa Póvoa do Mar E continuamos com O sol tímido Nesta manhã Imagens em direto E então podem ver ali Que é o dia 22 de novembro 9 horas 28 minutos e 40 segundos Portanto, estão a ver que nós estamos a mentir Estamos mesmo em direto Com imagens da cidade da Póvoa O mar O casino A igreja de São José E imagens Que temos todo o prazer em mandar Para todo o mundo E para aqueles que nos vão seguindo um pouco Por todo o planeta Através da Norte Litoral TV E é uma das coisas mágicas É uma das coisas mágicas Exatamente Da televisão É o facto de Hoje em dia Com toda a tecnologia Nós podemos estar assim Em direto Num café Podemos estar em direto No seu tablet Podemos estar em direto Calmamente Em sua casa O facto é que Podemos estar Joana Em direto Em todo o mundo E chegar a todo o mundo Fantástico Todo o mundo Exatamente A ciência evoluiu bastante Ontem falávamos também Do Dia Mundial da Televisão Que para nós é um dia importante E que sucesso E que avanço Tem tido a televisão Será que Quem inventou a televisão Pensava que há uns anos Na Póvoa de Varzim Nesta pacada cidade Iriamos ter Um canal de televisão Com todas estas características E que pode assistir Em tantos sítios Em tantas plataformas Sabes que uma das coisas Que mais prazer me deu Foi há uns anos Eu tinha ido A Londres E Foi um fim de semana E a Norte Litoral TV Nessa altura Transmitia os jogos do Varzim Porque era permitido Porque o Varzim Não tinha subido ainda a divisão Não havia A exclusividade Que hoje Em dia a Sport TV tem E nós estávamos a transmitir No jogo do Varzim Uma das coisas Foi estar num Starbuck É assim que se chama Aqueles que eu tenho já Starbuck Sim Em Londres Com o meu tablet A ver o jogo do Varzim Através da Norte Litoral TV É fantástico Uma função É isso que nos dá Gigante É isso que nos dá Aquela Aquela sensação De que somos Grandes De que somos Capazes Se chegares a qualquer parte Do mundo Com o nosso trabalho E isso é tão bom Quando temos Uma equipa Que trabalha Em prol De toda a gente Toda a comunidade portuguesa Poveira Vila Condense Que está do outro lado E desse lado É para vocês Que nós trabalhamos Todos os dias Exatamente E encurtamos as distâncias Que assim sabe também Imagine-se que há Poveiros a ver-nos Em Londres Certeza E que bom que será Que será ter também O feedback deles Encurtamos as distâncias A televisão também serve Para Se não está No seu país O trazer Aqui Ao seu país Mais propriamente À sua cidade Com a Norte Litoral TV Mais nada E ora muito bem Cá estamos Desta vez Para ficarmos Com os aniversariantes Na Norte Litoral TV É isso que vamos ter Já a seguir Creio eu Se tudo correr bem Neste nosso programa Olha cá estamos Então Para dar-vos Parabéns A gente que está Ligada ao Facebook Da Norte Litoral TV E então Ao Paulo Vidal Um grande abraço De felicidades Muitos parabéns Neste dia Paulo Vidal Bem conhecido Em Vila do Conto Ele é locutor Da Rádio Linear Em Vila do Conto Um grande abraço Ao Paulo Temos também A Mariana Lopes A fazer a nós hoje A Bernadette Carvalho A Lina Silva Também está de parabéns A Carminda Constantino A Kelly Gomes Ainda o José Miguel Coutinho Também Olga Novo De parabéns Ainda o José Costa Santos E o Álvaro Vaz Concelos Para todos Votos de muitos parabéns Muitos e longos anos de vida E se não ouviu aqui o seu nome E está hoje a comemorar O seu aniversário Aceite-lhes Um grande abraço A toda esta equipa E votos de muitos parabéns Que esta data se repita Por muitos Longos e felicíssimos anos Agora Eu sei que há gente Bem conhecida também A fazer anos hoje Não é? Exatamente Hoje temos Pessoas conhecidas A fazer anos Imagina Que o cantor belga Art Sullivan Faz anos hoje E faz 66 anos Parabéns Sabes que o Arcelivan Um dia estava eu a fazer rádio E nunca mais me esqueço Foi o ano que eu já não tenho certeza Mas terá sido 2010 Exatamente O último dia do ano 2010 É das coisas que eu não esqueço 31 de dezembro Eu a fazer rádio Sozinho Porque era o último dia do ano E metade da equipa Estava para fora E tocaram a porta da rádio E então Eu fui abrir a porta E abri a porta E vi uma cara Que eu fiquei assim a pensar Eu conheço esta cara De lá no meu lado E aquele senhor diz assim para mim Bonjour Je suis Arcelivan E o meu francês Que é muito bom Aconteceu-te O meu francês Que é muito bom Arrepiou-se Estás a perceber E então olhei para o senhor Pois é Este é o Arcelivan Que toda a gente conhece Aquela canção Lá vou cantar outra vez Daquela canção Alô 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 Petite demoiselle E pronto E o senhor Disse-me num francês Muito correto Que eu gostaria De ser entrevistado Naquela manhã E eu fiquei mais assustado ainda Porque o meu francês Realmente é muito bom Mas isso é engraçado Vem-te bater à porta E dizer Olha, desculpa Um dia Eu gostava de ser entrevistado Eu gostei riado E ser entrevistado Com o senhor E eu que escondi No meu francês É mesmo Nunca vamos esquecer Desse dia E então Intervestei o Arcelivan E depois ele teve A coragem De me dizer Que o meu sotaque De francês É muito parisiense Muito bem Ainda te deixou Um grande elogio Mesmo E eu fiquei a pensar Mas que mal francês Que devem falar os parisienses Não digas isso Não digas isso Sempre modesto Não acredito Que falas mal francês Ah, mas Nem sei dizer nada em francês Olha, mon français Très mon bon Moré Moré Olha, nem sei como é que é Pronto Olha, sofraste melhor que eu Je ne parle pas le français Je ne parle pas le français Pronto Eu também francês Foi uma língua Que eu esqueci bastante Não, é complicado São três anos Mas três anos Que se evaporam Da memória É, é Eu estudei francês Durante Tem que se praticar Estudei francês Durante dois anos Dois anos Não dá para aprender Uma língua Sim, pois não Digamos que Geralmente quando começo A falar francês Estou a acabar em inglês É mais fácil É mais fácil Pronto E pergunto logo Eu speak English E pronto E a coisa resolve-se Com o Arcelivan Não dava Porque acho que ele não fala Mesmo inglês Então teve que ser tudo em francês E quando a gente não sabe Falar francês A gente fala em português Mas a francesado E funciona Há-se a experimentar Olha, pronto E não me vão dizer Que eu tenho um sotaque parisiense Não, se falares assim Com o sotaque Eles vão perceber Olha, já sabe É uma nova dica Uma nova tática Aliás, há uma coisa muito gira O Herman faz isto nos espetáculos E eu acho que ele tem razão nisto Os portugueses têm Uma mania muito fantástica De quando vão falar Com um estrangeiro E não sabem falar inglês Alemão Falam muito alto em português Porque acham que Falam muito alto Tentam dar ali um toque Eles acham que Um alemão Será que me está a entender? Exatamente Eles perguntam em alemão Prova que se vai para qualquer lado E então a gente Não sabe falar em alemão E fica assim Portanto Vira à esquerda Depois Começamos a falar muito alto Com a ideia de que eles percebem Porque a gente está a falar muito alto Acho que isso já nos aconteceu A todos E depois há outra coisa Que eu também tenho Eu confundo muito a esquerda Com a direita Tu não Eu não Eu não sabes que Eu sou o Esquerdina Ah é? Eu nunca tinha reparado Sou Sou Esquerdina É uma coisa Não é muito diferente Mas na altura Na altura de ser muito pequenina Da primária Era uma coisa realmente diferente Então eu nunca mais me esqueci A esquerda é a esquerda Porque é mal com quem eu escrevo Ah não Eu sou complicado Se me disserem vir à direita É a primeira rua Para a esquerda Eu vou para a esquerda Pronto Mas eu sou pior Eu sou muito má A dar indicações Ah eu estou bem Portanto se me virem na rua E não souberem Não perguntem nada Não perguntem Não perguntem Mais vale que não perguntem Olha mas eu sou igual Porque com estas coisas Da esquerda e da direita Um dia Nunca me esqueço Também Olha foram os franceses A perguntar Para onde é que se ia para o Porto E mando eles para a Viana Sem querer Desculpem Se calhar não lá estão Em Viana A perguntar Mas isto é o Porto? Eu não Fantástico Olha muito bem Com estas e com outras amigas Já estamos com Trinta e sete minutos depois Três nove da manhã E é tão bom Olha vamos olhar lá para fora Mais uma vez Vamos Vamos ver a nossa pó Está linda ou não está? Está linda Está linda E o sol Olha eu já vejo Já vejo abertas Já já O sol vai brilhar Já se nota Há qualquer coisa ali O céu está mais Um azul mais bonito Neste momento Nove horas e trinta E oito minutos Olha aí está E assim estamos então Chegados ao final do nosso programa Já sabem que a partir das nove Nós cá estamos Para acompanhar sempre No início de cada manhã E é tão bom É É mesmo muito bom Estar na sua companhia Nós vamos mesmo Ficar por aqui Já sabe que pode ver este programa Na versão gravada E é uma das facilidades Que tem A programação da Norte Litoral TV Seja no Facebook Seja na SAP Vídeos Seja no Youtube Seja na Mel Não é? Na Mel também Na nossa posição interativa 18-25-15 Portanto se for assinante a Mel É só sentar-se no sofá Assim calmamente E ver a nossa emissão Seja ingresso Seja gravada É um prazer imenso Estar na sua companhia Grande abraço Tenha a continuação De uma ótima terça-feira E nós prometemos voltar Amanhã Não é? Exatamente amanhã À mesma hora À mesma hora Tenham um excelente dia Até amanhã Tchau 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 Tchau